Olá, estamos aqui com mais um Especialize, um programa feito com todo o carinho para você. Hoje iremos falar do tema, a importância da auditoria de controles internos nas empresas. E para falar desse tema, estamos aqui com o diretor da Singular Saúde, Hans Stephan, professor das pós-graduações da Univeritas. Hans, seja bem-vindo ao Especialize. Muito obrigado, você sabe que eu acompanho bastante o seu programa e é um prazer estar aqui compartilhando um pouco contigo e com os teus ouvintes. Prazer é nosso. Ouvintes, Hans é professor nosso de alguns MBAs, MBA em Gestão Tributária, Auditoria e Controladoria, Gestão Financeira e Banking e Gestão Empresarial. Hans, para começar, para o nosso telespectador entender melhor, na sua concepção, qual a importância da auditoria de controles internos hoje dentro de uma empresa? Tiberio, a auditoria de controles internos hoje vem exatamente garantir o diferencial como gestão. Porque as empresas, eles são focados na atividade operacional, naquilo que fazem da área financeira, da sua área comercial, da sua área operacional. Mas como eles conseguem controlar todas as informações, como eles conseguem controlar os seus padrões, os seus processos, isso passa a ser diferencial. Então a importância hoje da controladoria, a importância hoje da auditoria dentro das organizações é garantir esse diferencial, não só de executar, mas saber o que está executando. E ter possibilidade, inclusive, de identificar os pontos passivos de correção. E um detalhe, gente, o Hans, que hoje é diretor de um dos maiores grupos de saúde ocupacional, ele, além de ser professor dos nossos MBAs, o Hans foi aluno do nosso MBA em auditoria e controladoria, não é isso, Hans? Sim. E o aluno, o profissional, o empresário, que resolver aprender mais, nesse MBA, ele consegue diferencial, ele consegue desenvolvimento, Hans? Sim. Tanto pela proposta do conteúdo que o curso oferece, quanto pela possibilidade de interação entre os professores. Eu tive muito ganho e até hoje eu coloco na prática, eu consigo aplicar dentro do meu negócio, os métodos, as técnicas de auditoria e de criação dos controles internos, como forma de desenvolvimento organizacional. Então, sem dúvida nenhuma, tanto a preocupação do conteúdo, quanto o método que a gente trabalha lá dentro da pós-graduação, onde eu tive a oportunidade de aprender, que é praticando. Acho que o exercício, ele é fundamental. Às vezes a gente absorve um conhecimento, um conteúdo, mas quando não transformamos esse conteúdo, esse conhecimento, numa habilidade, numa capacidade de colocar à frente, isso dificulta, no momento que a gente for implementar ou implantar isso dentro das nossas organizações. Mas, Hans, me diga uma coisa. Lá na Casa de Ferreira, espeto de pau, não, né? Você não ensina e no grupo singular, executa auditoria de controles internos? Não, tem que executar. Até porque, por eu estar num segmento bem específico, que é da área de saúde e segurança, existem diversas normas que orientam a atividade operacional da minha empresa. E se eu não trabalhar o processo de controle dessa atividade, mais na frente o meu cliente vai ser o meu principal auditor e é o pior, ao tempo em que ele pode incorrer num prejuízo contratual. O cliente, quando dá a oportunidade de você ajustar, é bom. E para evitar esse tipo de situação, ou de ajuste, ou qualquer outra coisa nesse sentido, o controle e a auditoria faz com que você ofereça para o mercado um produto com qualidade, com padrão. Então, não tem como, principalmente no meu segmento, ser Casa de Ferreira, espeto de pau. Mas no seu segmento, Hans, o mais difícil é implantar a preventiva ou a corretiva? Eu entendo que, tanto no meu quanto em qualquer outro, o mais difícil é a preventiva, certo? E eu, do ponto de vista prático, eu acho que dois pontos principais trabalham para o gestor a preocupação de garantir com que as coisas aconteçam dentro daquilo que foi padronizado, pré-determinado, determinado como um controle. É a motivação e o sistema. Porque, às vezes, professor Tibério, você tem um processo muito simples, mas os funcionários não estão enganjados e motivados para fazer aquele processo acontecer. E outras, eles estão motivados, estão enganjados, mas a empresa não criou o sistema, não determinou como. Então, não adianta, porque eles não sabem. E aí, eu acho que é o principal desafio nesse sentido, antecipar o problema. E colocar sistemas, tecnologias que hoje estão cada vez mais avançadas, mais disponíveis e acessíveis no mercado, tecnologias que não só apontem o desvio padrão, como sinalizem qual é o objeto de correção a ser realizado. Um exemplo, num departamento financeiro, você tem lá uma fatura para pagamento no valor de R$ 10 mil. Então, o sistema não só deve indicar que aquele valor está errado, caso a pessoa do financeiro coloque para pagar R$ 10 mil e um, como ele sinaliza no sistema que o valor correto é R$ 10 mil. Então, temos que estar também abertos e atentos ao que tem de mercado, o que tem de novo, de tecnologia, de sistema, de processo, para garantir que esses controles aconteçam efetivamente. Você apresentou toda a importância do sistema de controle, mas eu percebi também que você trouxe muito a necessidade da visão gerencial, não é isso? E você também fez o MBA em gestão empresarial. Qual a importância do MBA em gestão empresarial para amadurecer essa tua visão sobre os controles? Certo. Essa foi a minha primeira especialização quanto profissional. E ter uma visão aprofundada dos diversos departamentos que compõem a estrutura organizacional permite que você crie controles específicos para cada um desses departamentos, professor Tiberi. Então, assim, não adianta eu entender bastante da área financeira e o problema da minha organização ser, por exemplo, na área comercial. Quais são os controles? Quais são as medidas de controle? Quais são os pontos de auditoria que eu preciso verificar para que a minha organização não esteja super eficiente de um lado e deficitária do outro? Então, um gestor hoje tem que ter essa visão holística, tem que ter essa capacidade de percorrer os diversos departamentos que a organização possui e ter uma noção para contribuir com tanto a medida de controle quanto os mecanismos de auditoria desses controles que foram pré-estabelecidos. Além de gestão empresarial e além de auditoria e controladoria, você fez uma terceira especialização conosco? Isso. Marketing e publicidade. Marketing e publicidade. Então, quando você fala da necessidade do gestor de entender todos os departamentos, é importante e qual a importância dessa terceira especialização, porque muitas vezes a pessoa faz assim, poxa, a gente está falando de auditoria, tudo bem que falou de gestão empresarial, com auditoria. Eu consigo enxergar, mas o marketing com auditoria, Rães? Tem relação sim, professor Tiberi, porque, como eu falei, a motivação é uma parte integrante de um processo de resultado. E o marketing hoje é uma das ciências, se não for a ciência, que eu consigo vender o projeto para a minha equipe. Então, no momento em que eu estabeleço para eles a importância pelo qual ele está sendo monitorado, ele está sendo avaliado e como ele pode contribuir isso com o desenvolvimento organizacional, eu utilizo sim conceitos e técnicas de marketing dentro desse canal. A parte de publicidade, conhecimento mais específico na área publicitária, isso eu utilizo, de fato, para o desenvolvimento da organização frente ao mercado. Mas, na relação com controles internos, com auditoria, o marketing ajuda a vender a importância disso para aqueles que farão parte desse sistema. Sensacional, Rães. Show de bola. Estão gostando, gente? Nosso especialize. Hoje estamos aqui com Rães Stephan, nosso professor das pós-graduações da Univertas. Vamos para o comercial e a gente volta já. Estamos de volta com o nosso especialize. Lembrando que hoje o tema é a importância da auditoria de controles internos nas empresas. Hoje estamos com o nosso professor de pós-graduação, Rães Stephan. Rães, dando continuidade. Eu venho percebendo que, cada vez mais, cresce no mercado, nas instituições de ensino e nas empresas, a necessidade de se entender, de se aprender mais de auditoria. E aí vem a auditoria de bens patrimoniais, de controles internos, diversas auditorias. Por que, na sua concepção, tem crescido tanto essa demanda, essa necessidade? Na minha visão, os profissionais se aperfeiçoam para entender o que e como fazer cada vez melhor a sua atividade. E nesse desenvolvimento, você tem uma equipe. E a questão do implementar está na área operacional. Aí tem uma área tática, a área estratégica da organização, que faz todo o planejamento e a diretriz. Só que, quando dá algo errado, a máxima de que a corda arrebenta para o lado mais fraco acontece. Você vai culpar logo a parte operacional. Só que, ora, você disse para eles o que fazer, disse para eles como fazer, por que você não supervisionou? E essa supervisão, os métodos de auditoria ajudam muito a você trabalhar exatamente essa parte. De você dizer para a sua equipe o que fazer, dizer o como fazer, mas monitorar. Ao mesmo tempo, em que essa condição da auditoria, do verificar, acontecia muito quando as implementações, as implantações, as atividades davam errado. Então, vamos verificar, vamos auditar o porquê deu errado. E as empresas hoje procuram profissionais que auditem, verifiquem o porquê está dando certo. Porque se está dando certo, eu tenho algumas possibilidades de atuação. Por exemplo, está dando certo, mas eu estou sobre o meu máximo desempenho? Ou, se eu cheguei no meu máximo desempenho, significa que eu vou descartar o princípio do melhoramento contínuo? Ou a gente vai procurar, de alguma forma, viabilizar algo que eu possa ir além da minha capacidade? Em que eu julgo hoje ser o máximo desempenho? Então, é por isso, professor Tiberio. Os profissionais de mercado buscam esse conhecimento em auditoria para exatamente fazer cumprir o controle, o acompanhamento daquilo que ele determinou para a sua equipe operacional. Você falou uma coisa importante da supervisão. Porque muitas vezes também as pessoas ficam muito ligadas a... Não, só o auditor que trabalha com auditoria tem que entender disso. Só o gestor empresarial tem que entender disso. E aí, eu estava lembrando aqui agora, por exemplo, nós temos dois MBAs, um em gestão tributária e um em gestão financeira e bank, que diretamente se trabalha com números. Mas você falou lá atrás que muitas vezes o número está lá, mas o número está certo. E a importância desse gestor nessa área de supervisionar se esses números realmente estão corretos. Porque números errados já levaram grandes empresas a quebrar por um balanço mal feito. Não é isso? Isso. Na verdade, para a parte de controles internos existem dois viés. Isso é uma normativa. Existe o direcionamento dos controles internos para a área contábil e existe o direcionamento dos controles internos para a área administrativa. Enquanto a área administrativa tem um foco principal voltado à padronização, qualidade, desempenho, etc. A área contábil, sim, tem um grande forte, um grande viés na proteção do ativo. De entender que aquilo que a organização tem não está vendo desperdício, fraudes, perdas. Então, o aluno, seja para a área de financeira e banking ou para a gestão tributária, que tem disciplinas voltadas para a auditoria, consegue sim desenvolver essa competência de enxergar a auditoria na aplicação da defesa do ativo organizacional. Então, você está me dizendo que, como especialista nas áreas e professor da área, quem quiser ir vir vai encontrar soluções? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E na questão da especialização, você tem uma ampla possibilidade de identificar qual curso, dentro das disciplinas que compõem aquele curso, pode agregar de valor para aquilo que é o seu planejamento estratégico profissional. Mas, ou o curso, ou a disciplina voltada para a auditoria, isso torna-se indispensável, é uma coisa fundamental. Não tem como hoje você assumir uma área de nível estratégico de uma organização sem pensar em como não auditar as suas atividades, os seus processos. Tem um ditado que diz assim, né, Hans? Corrindo se eu estiver errado. Quem não audita, perde. Eu concordo. Na maioria das vezes que eu busco dessa ferramenta acompanhar, você sempre encontra, não que seja necessariamente erros, mas são oportunidades de desenvolvimento da empresa, né? Às vezes você olha assim e diz, poxa, por que eu coloquei dentro de um controle um indicador de 100 se a minha empresa está dimensionada para 200, né? Então, a gente precisa entender isso que não é uma ferramenta punitiva, ela é uma ferramenta, é uma ciência de desenvolvimento, de crescimento organizacional mesmo. E aí eu tenho duas perguntas para você, Hans. Dois lados da moeda. Qual a dificuldade para um profissional maior, para um profissional que quer adentrar nessa área e aprender? E a segunda, qual a dificuldade atual das empresas de implementar? A dificuldade maior de um profissional para ele entrar dentro dessa área, eu nem vejo uma específica não, porque o mercado está aberto para isso. Ele carece de profissionais que tenham esse conhecimento para trabalhar. Então, você é hoje uma pessoa que quer atuar na área financeira, o que a auditoria vai de encontro a esse desenvolvimento? Se você quer trabalhar na área comercial, como é que você vai deixar de auditar os seus contratos? Na área operacional, como é que você vai deixar de auditar as entradas dos insumos da sua organização, as saídas? É indispensável, é fundamental. Agora, quando a gente fala da dificuldade que a empresa tem nesse aspecto, é encontrar profissionais que conheçam e saibam aplicar. Então, não adianta você só entender o conceito, se você saber praticar, colocar dentro de um viés operacional da sua empresa, essas ferramentas de auditoria e de controle. E o segundo aspecto é a visão ainda retrógrada de entender que auditoria é algo caro, é custo para a empresa. Não, a gente consegue ver que quando a gente coloca a auditoria de modo funcional, eu melhoro a minha finança, porque eu consigo desperdiçar menos. Além de que, Hans, assim como todas as áreas, as pessoas têm que entender, os gestores, os empresários que estão nos assistindo, que nós, como tudo, podemos customizar. Não é porque a empresa tal tem um departamento com 10 pessoas trabalhando na auditoria, que minha empresa tem que ter 10. Pode ter 2, pode ter 1, pode ter um terceirizado. Não necessariamente eu tenho que ter um departamento de auditoria. Eu tenho que ter o processo implantado, sendo executado e sendo supervisionado, correto? Perfeito. E é por isso que você, às vezes, não tem um departamento de auditoria, mas tem processo de auditoria. Mas para isso, precisa conhecer como aplica isso. E, às vezes, o que a gente vê muita empresa dizer? Não, é muito caro ter um profissional, alguém de fora, eu não confio. Tem muito isso, né? Muitas vezes, como o auditor trabalha muito processos, números, informações importantes, muitas vezes, o empresário tem medo de abrir essas informações para o auditor externo. Só que, muitas vezes, você tem que entender, né, Hans, que o auditor externo é mais imparcial. Isso está dentro das vantagens e desvantagens dos tipos de auditoria, tipos de auditor. O auditor interno tem essa relação com os funcionários que acabam podendo gerar algum tipo de problema mais à frente. Ao mesmo tempo que, como vantagem, eles conhecem bem do negócio. Então, se o auditor interno é imparcial, ele sabe, de fato, a importância da atividade dele, que é um profissional de alto desempenho, ele certamente sabe para onde a sujeira, o tapete está sendo colocado a sujeira. Porque ele está na casa, ele vive isso. Já o auditor externo, mesmo em relação ao custo, ele tem o cenário maior da imparcialidade, ao mesmo tempo de vivência de outras empresas. Então, isso também é algo positivo, porque o expertise que você tem na execução de atividades em outras áreas, certamente vai contribuir para um trabalho ou outro que você vai conduzir como auditor. Show de bola! Eu acho que ficou muito claro para todo mundo que está assistindo. Infelizmente, passa muito rápido. É rápido, né, Hans? É rápido. Então, eu quero lhe agradecer. É uma honra tê-lo aqui no programa. Um ex-aluno, que hoje é gestor, diretor, professor das pós-graduações. Foi uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado também. E você que quer entender mais de auditoria de controles internos, vem para a Univeritas. Vem fazer um MBA em gestão empresarial, em auditoria e em controladoria, em gestão tributária, em gestão financeira e bank, dentre outros. Estamos esperando você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto